Bem-vindos a mais um Chapéu do Praço Relâmpago. Nesse episódio eu apresento The Kids. É uma revista do Luanzuk que ele remasterizou, remasterizou, entre aspas, para essa publicação, que ele está trazendo várias revistas bem legais, pelo Catarse e tal. E essa aqui é uma remasterização porque existem algumas mudanças da história original, que ele deu uma melhorada no traço e tal, que ele tinha lançado em 2016, num formato meio fanzine. Bem, nesse caso, aqui a gente vai acompanhar uma historinha bem interessante que vai se passar no sul dos Estados Unidos, pré ou as portas da guerra civil estadunidense. E justamente vamos acompanhar não o fronte de batalha, mas crianças, dois garotos que acabam perdendo os pais, não porque o pai e tal, ele acaba indo para a guerra. Não que ele morre, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele vai para a guerra e eles ficam sozinhos, principalmente na figura de um dos garotos. É uma trama que eu não vou me estender demais, a história é pequena, mas é uma trama sobre a perda, a perda da inocência, a tentativa de manter essa aura meio infantil, viver como uma criança ainda, mesmo num cenário bastante intenso, bastante perigoso. aqui a gente tem, acho que o Zuck, ele traz uma discussão sobre os traumas que um conflito pode causar, não apenas em quem está, em quem foi para a guerra, em quem foi combater, mas aqueles que ficam para trás, os familiares ou as próprias cidades que ficam esvaziadas no momento que um conflito desse porte está acontecendo. Bem, narrativamente tem um ritmo bem bacana, achei os personagens cativantes, gostei deles, os dois garotos, os dois amigos são bem legais, a família, sempre que aparece alguém, eu acho que é bem desenvolvido, pontual, mas bem desenvolvido nessas poucas páginas. A única coisa que eu não gostei muito foi das crianças, em alguns momentos, não só as crianças, mas os personagens parecem meio cabeçudos, as crianças são as que mais, as que mais aparece esse problema, mas obviamente isso não depõe contra a história, eu acho que vale a pena conhecer, inclusive ele mostra algumas mudanças, que foram bem legais, essa página especial do Lobo, para quem leu, e o Zouk explica o que ele, o que significa, para ele inclusive, a alteração do que ele tinha feito do original, funciona bem melhor do que a exposição. bem interessante, esse foi o The Kids do Luan Zouk, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram, já leram alguma coisa do Zouk, a gente se vê no próximo episódio, então, até mais, e bons quadrinhos.